Coisa linda gente, obrigado pelo carinho, sejam todos bem-vindos ao nosso show Doze Anos de História e vocês fazem parte Vão se apaixonar meu bonde, venha sim Essa com certeza é a canção dos apaixonados, cantem comigo assim Bastou só um beijo, quando te olhei, já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui, ao seu lado Estou sendo sincero, vou te acreditar Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e a mãozinha pra cima, de um lado pro outro Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei Amor infinito Com você quero Bate na palminha Vem, 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 Juazeiro Essa é mais uma canção que marcou a nossa história Vai embora, esqueça tudo que a gente viveu Passa de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez, o que você me fez não tem perdão Traidora, sai daqui Traidora, sai daqui, leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer Pegue suas malas, vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais Não se enche em cima, canta assim Alô, taxista Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Alô, seu taxista Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Só quem tá apaixonado de verdade Bota a mãozinha pra cima e faz barulho Sai minha banda Apaixona meu bonde É paixão demais Joga a mão pra cima De um lado pro outro Brasil Vamos assim, ó Minha história de amor com você Amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim Ninguém viu A história nunca existiu Uma sintonia Tendida Sem medo de amar Cumplicidade Joga a mão pra cima Eu só queria É muito mais do que a soma Das rodas do mar Como escrever com papel Porque não dá pra explicar Chegou o grande momento Recebo com muito carinho agora Ela Ela Raline E aí Eu só queria Eu só queria Tamanho a força de amor Tamanho a força de amar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel o que não cabe no céu Porque não dá pra explicar que amanhã força de amar Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel o que não cabe no céu Porque não dá pra explicar que amanhã força de amar Força de amar Te amar Quem gostou faz barulho! Fernandes Oi Milene Você já decidiu se eu sou o seu esquema ou a mão da sua vida? Onde do Brasil Eu vou te contar isso em forma de canção Vem comigo! Tá brincando com meu sentimento Iludindo meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro E não toma decisão Desce, mãozinha pra cima Eu sou o seu esquema Eu sou o seu esquema ou a mão da sua vida? Decida se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Eline, agora eu quero saber de você Conta pra gente aí, vai Eu só te digo uma coisa, Fernandes Como é que é? Bom, te digo pra o Brasil Tá brincando com meu sentimento Iludindo o meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo O seu partido de diversão Sempre em cima do muro E não tomar Decida se eu sou o seu esquema ou o amor Decida se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decide aí! Você que tem que decidir, viu? Cadê o gritinho, jazeiro do norte? Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim Me deixou de ser Por agora estou livre Se eu louco achava que eu não ia perceber Mas agora é que eu percebi Quem perdeu foi quem? Você Agora eu gosto muito mais de mim Meu galini, conta aí o galini Eu me amo, eu me amo E que se dane que não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu Agora eu gosto mais de mim Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim Me deixou desesperada E agora, agora, tô livre Não vou mais sofrer Se o povo achava que eu não ia perceber Rarei me soltar Primeiro, gente Só vou ficar mais de história Doze anos de sucesso Se é bonde no Brasil Não é daí que eu derrubar Mas agora que eu percebi Quem perdeu foi você Agora eu gosto muito mais de mim Agora eu quero ver o traçado cantando Vai! Eu me amo Eu me amo Eu me amo Eu me amo Que lindo E eu amo Agora Gosto mais Gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Eu me amo Cadê o gritinho Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia mover de sol Em um vulcão São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia mover de sol Em um vulcão Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo Sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia mover de sol Em um vulcão São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não saca não Às vezes um deserto Onde eu estou Areia mover de sol Em um vulcão Senhorita 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 Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Isso é louva aí Eu mais apaixonado Que nunca Faz um sucesso Na vitória Flavinho Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Eu fico mal Eu fico mal Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor É especial Sem seu carinho Eu fico mal Senhorita 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 Senhorita, senhorita Eu sei que eu errei, por tantas vezes sim Mas sei que está comigo, tá sempre junto a mim Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor, é especial Sem seu carinho, eu fico mal Um abraço seu, me satisfaz Um beijo seu, é bom demais O seu amor, é especial Sem seu carinho, eu fico mal Senhorita, senhorita Senhorita, senhorita Senhorita Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou mix estúdio Gravando a galera Alô RQF em São Paulo Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando Isso é pisada de vaqueiro Ei, ei café, e o Pix, ainda nada rapaz, sei não, viu A desculpa do cabra trequeiro, é já já eu te mando um fix Ele inventa mil, uma desculpa, que o cartão acabou o limite E por favor me pague meu dinheiro, que desse jeito amigo eu não aguento Pra fazer um fix é apenas dois minutos, e você vem dizendo que não teve tempo É como diz o ditado, que eu já vi muita gente dizendo Que o jumento tem sete treita, e você tem treita de sete jumentos E o Pix, rapaz, ainda nada, cabra safado tá com ideia furada E o Pix, rapaz, ainda nada, tô precisando pra curtir com a mulherada E o Pix, rapaz, ainda nada, cabra safado tá com ideia furada E o Pix, rapaz, ainda nada, tô precisando pra curtir com a mulherada Bota pra tocar no paredão, que isso é pisada de vaqueiro A desculpa do cabra trequeiro, é já já eu te mando um fix Ele inventa mil, uma desculpa, que o cartão acabou o limite E por favor me pague meu dinheiro, que desse jeito amigo eu não aguento Pra fazer um fix é apenas dois minutos, e você vem dizendo que não teve tempo É como diz o ditado, que eu já vi muita gente dizendo Que o jumento tem sete treita, e você tem treita de sete jumentos E o Pix, rapaz, ainda nada, cabra safado tá com ideia furada E o Pix, rapaz, ainda nada, tô precisando pra curtir com a mulherada E o Pix, rapaz, ainda nada, tô precisando pra curtir com a mulherada Essa aqui é bater no paredão, que você tá ligando, que é só pressão É o beat malvadão, tá ligado, tá ligado O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão DLC Que lua, cavalos já mandam, é só pressão Chama de C, rola aqui, faz divulgação, o canal é só pressão Eu mando pra você, eu divulgo, eu sou CD, lua reta na mão O CD já é completo, o canal já é direito, faz a divulgação Você já tem acesso, tá ligado O set play, o set play, divulgações O canal do pancadão, do pancadão, do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão DLC Que lua, cavalos já mandam, é só pressão Chama de C, rola aqui, faz divulgação Que o canal é só pressão, eu mando pra você Eu divulgo, eu divulgo, o CD, lua reta na mão Já tá ligado, hein O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso O set play, o set play, o set play, é divulgação O canal do pancadão, do pancadão DLC Tá ligado, mano É só pressão Essa aqui é bater no paretão Que você tá ligado É o beat, malvadão, tá ligado Chama de C, rola aqui, faz divulgação O canal é só pressão, eu mando pra você Eu divulgo, o seu CD, lua reta na mão O CD já é completo, o canal já é direto Faz a divulgação, você já tem acesso Tá ligado, set play, o set play, divulgação O canal do pancadão, do pancadão do set play Pra mandar DLC, DLC, divulgações Pra mandar o pancadão, do pancadão DLC Que lua, carvalho, chama, mando, é só pressão Chama, desenrola, que faz divulgação Que o canal é só pressão, é só pressão Alô, Juazeiro do Norte Fala comigo Monte do Brasil E aí, gente Vamos cantar Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Muito especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Tá muito lindo, eu quero ouvir o cara iria assim Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Não consigo Alô, alô O alô não vai doer, não Alô, alô Diz um alô, coração Que alegria, meu cariri! Que alegria, Ceará, José do Norte! Teu amor voltou Mãozinha de um lado pro outro Teu amor voltou Vem se apaixonar com o monte Monte do Brasil Bora cantar e matar a saudade assim, ó Estou bem, meu amor Que coisa linda! Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou E hoje? Hoje eu me sinto feliz E aí? Só Deus sabe o que eu passei Que lindo, viu? O que é tristeza e dor Sem meu amor Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com o quê? Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Cante aí! Feito sol, sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Joga a mão pra cima e canta aí! Meu amor Meu amor Canta! Meu amor Meu amor Meu amor Botou Botamos pra Juazeiro, diz! Meu amor Meu amor Meu amor Mãozinho pra cima, faz barulho Juazeiro do Norte! Sonido Sraes Queira